Quando a gente fez a prova, fiquei com torcicola, entendeu? E eu dancei, e eu pensei em largar e abandonar a prova, mas eu não adorei por causa de um grupo, tá? Eu não consegui nem na minha noite de violão. Ah, eu também, por causa das minhas frieiras, porra. Independente, entendeu? Então eu acho que deveria ter um companheirismo. Eu porque na minha parceira não abandono, eu posso comer parceira, é muito show. Então quem tá comendo demais e não tá olhando pros lados, eu acho que é um pouquinho egoísta e podia quebrar isso daí. Não, não tá rolando esse negócio, não. Não, não sei se tá rolando, não. Não tá rolando isso. Eu sou uma pessoa que não tem frescura, eu como de tudo, se tiver que comer mato, eu vou comer mato, tá entendendo? Mas ninguém tá demonstrando frescura aqui, velho. Não, eu não tô falando disso, papai. Mas por que, Tino, você tá falando? Não, mas é só... Porque toda vez, toda vez é um blá blá blá, um blá blá blá, um blá blá blá, e toda a galera fica só, todo mundo, numa atenção só. Vamos ficar só, todo mundo, numa coisa só. Todo mundo come e guarda o que tem que guardar pros outros. E ficar de, e parar desse negócio de blé 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 blé... Eu acho, eu acho muita, muita monotonia, velho, a galera ficar nesse negocinho. Não, a próxima vez que tiver uma prova, eu acho que... Tudo bem, você não pode gostar, mas eu acho assim, a próxima vez que chegar a comida, vamos dividir. Se você não quer dividir certo, humanamente, pega essa parte e junta. Mas não dá, tem coisa que não dá pra dividir. Não tô falando todas as comidas, meu amor. Pão, ovo e frutas. E a minha também. Vou passar minha roupa agora, só calma nisso, vou passar agora. Vocês querem fazer? Quando chegar a comida, eu não quero saber se vocês vão dividir ou não. Eu vou dividir humanamente, do jeito que eu tô abrindo um saco de bolacha, e tô dividido humanamente, tô largando aí, eu vou fazer isso com a comida inteira. Se vocês quiserem ficar com o dia de vocês, mas eu vou ter a minha e vai ser meu dinheiro aqui dentro. Tá bom. Bolão da Copa. O próximo líder será definido por pontos. Ao sinal do Big Brother, vocês terão que estourar as bolas do gramado. Cada bola tem uma ficha, com um número escrito dentro dela. Assim que todas as bolas forem estouradas, cada participante deverá somar seus pontos, controlados pelo líder. E aí, vamos lá! O que? Você tá com mais? Um outro de três. Assim dá 17. Gina, 36! Quem dá mais? Quem dá mais? 13, 14, 7. Tá lá no trem, ó. 14, 14, 17, 18. Olha aí, ó. Olha o xadrez dando checkmate. Isso! Pode abrir em veloque. Pode ser que seja eu, mas eu peguei bastante novo. O participante que veram o menor número de pontos somados é o novo livro. Calvô! Calvô! Mesmo assim, é como se fosse eu.